Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, já começando mais um vídeo para o canal e você que é novo aqui, eu convido a você a deixar o like, se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha e fique à vontade, tá bom? E aí o vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês o tour atualizado pela minha casa, tá? Minha casinha simples e algumas pessoas estão pedindo pra eu fazer novamente. Eu tenho um já faz mais ou menos um ano e eu vou fazer esse hoje, tá bom? Bom, é logo cedo, é 6 horas de amanhã e eu vou gravar pra vocês, eu vou ficar as crianças dormindo. Olha, não reparem a bagunça, tá? Não organizei nada, vai na realidade mesmo pra vocês, tá bom? Espero que gostem, deixa o like, inscreve, ativa o sininho, comenta aí alguma coisa, deixa alguma coisa nos comentários e vamos pro vídeo. Oi, de início, que é o portão de entrada, né? Assim que entra, ela é de cara com esse outro portão, que dá acesso ao corredor e à parte de trás. A Luna já tá aqui, que é a minha cachorrinha. Aí aqui tem essa parte aqui, ó, que no momento tá coberto por esse plástico, que tanto cobre, né? O sol e a chuva um pouco. Aí aqui dá pra as crianças brincar sossegado, tem esse balde aqui, que eu coloco água, dá pra lavar algumas coisas, tá? Para a água da chuva. Então, meu lavador, eu lavo minhas roupas, algumas coisas. Às vezes, se for um pouquinho de roupa, eu lavo aqui. Se for muito, eu lavo lá na máquina. Aí tem a janela, tem esse banco aqui, ó. Tem a carroça, que o pai gosta de passear com o José. Tem um carrinho. Aqui é algumas, um restinho de telha, algumas cerâmicas, né? Canuite, umas coisinhas assim de construção. Porque eu peço a Deus que um dia eu consiga usar, né? Comprar mais e usar essas que estão aí. Aí aqui, gente, ó, tem uma rodeirinha aqui, ó. Aqui tem uma fossa, tá? Que é a água do chuveiro. Chuveiro, não. Chuveiro vai pra rua. A água do vaso, só. Que cai aqui dentro. Aqui é essa bicicletinha velhinha, da Adriele. Isso aqui foi o José, com os dentes. Faz isso aqui, ó. Pronto, aqui já tá a minha porta de entrada. Sejam todos bem-vindos. Aqui tá a minha sala. Simples, mas bem aconchegante pra gente, ó. Cadeirinha de balanço. Bolinha do José. Meu sofá dos sonhos. Que o meu sonho era ter um sofá assim de canto. Meu sofá dos sonhos. Aí aqui eu tenho esse rackzinho com a minha TV. Olha só. Gente, a minha casa é toda no chão grosso. Olha só. Aqui é a minha sala. Ah, e aqui tem esse corredor. Aqui tem esse corredor, gente. Que normalmente eu estendo algumas roupas aqui, ó. Tá? Tá bem limpinho. Ali é um pouquinho que tem tipo esfregar, né? Passar sabão, essas coisas. Água sanitária pra ter aquelas manchinhas ali. Mas eu varri de tudo, varridinho limpinho, tá? E esse corredor ajuda pra corrente de ar. Lembrando, gente, que o corredor é meu, tá? Aqui, essa pareda aqui é da vizinha. Mas ela já fez em cima do rum. Aí, no caso, esse corredorzinho faz parte do meu terreno, tá? E esse, essa paredinha aqui também é do pai. Aí, ali é a casa do pai. Acho que deu pra entender. Aí, saindo da sala, gente, aqui nessa porta, já dá acesso ao quarto de Adriele. Vocês vão perceber que aqui, né, o quarto de Adriele tem cerâmica, tá? Essa parte da casa, o quarto de Adriele tem cerâmica. Aqui tem essas roupas. Não reparem a bagunça aqui. Aqui é roupa lipa pra dobrar. Tá bom? Eu lavei bastante roupa ontem. Aqui tem aqui pra dobrar. Tem uma sombrinha aqui. Tem esse guarda-roupa aqui, que é de Adriele, que tá todo quebrado, tadinho. Adriele acabou derrubando ele. As portas todas desreguladas, mas tá bom. Dá pra guardar aí a roupinha dela. Aqui tem uma rede. A minha princesinha. A minha princesinha. Dá um bom dia, amor. Bom dia. Acabou de acordar, gente. Aí, ela dormiu aqui na rede hoje. Aqui tá a nossa cama. No caso, a cama de Adriele. Só que esse colchão é meu, que eu trouxe pra cá. Tirei a minha cama e coloquei pra eu dormir aqui com o José. Adriele dormindo na rede. E aqui tá o José dormindo. Meu rapazinho. Tá? E aqui é a janela que eu mostrei pra vocês, né? Pronto. A parte da casa, esse quarto, é todo na cerâmica. Graças a Deus. Gente, ó. As paredes, tudo riscada. Adriele, quando era pequena, começou a riscar, começou a riscar. Tudo, tudo, tudo. Olha só por quê. Tudo riscado, ó. Ela desenha tudo. Saindo. Já mostrei sala e quarto. Aí, aqui, gente. Aqui, essa porta aqui dá acesso a um banheiro. Só que esse banheiro, a gente não tá utilizando ele. Eu tô... Assim, não tem vaso, não tem... Tem... Eu tô fazendo como o quartinho da bagunça, tá? Quando tem roupa suja, eu trago pra cá. Ali é uma boia que furou. O José mordeu e furou. Tem um puff ali, ó. Aqui é algumas... A cadeirinha. Alguns tapetes. Alguns travesseiros que eu preciso jogar fora, que não servem mais. Tá? Ali é um nesse soco de sujou, de vômito. Algumas coisas aqui, assim, ó. Aí, aqui, já tem essa janelinha. Que dá acesso ao corredor. Tem um chuveiro. Ó, tava de passata aqui também. Tem uma torneira. Aqui, embaixo da cerâmica, é o cano do vaso, né? Mas, tem água aqui. Só que não estão utilizando. Aqui, já tem pra um quartinho da bagunça, tá bom? Aí, saindo do banheiro, gente. Já tô de cara com a minha cozinha. Tem minha geladeira aqui do lado. Vou mostrar assim. Tem o meu armário, tá? Meu armário, que eu ganhei de presente, de aniversário. Vai fazer dois anos. Aqui tá as minhas coisinhas, tá? Os remédios das crianças. Tem essa bolinha que eu ganhei de presente também. Essa xícara que eu ganhei de presente também. Tá? Aqui é um chaveirinho. Aqui é um supladinho que eu botei aqui. Aqui nessa parte, tem xícaras, copos. Gente, ali são dois controles que eu tenho de colocar na maior altura. Pro José não pegar. Aqui, algumas baguncinhas que eu deixo aqui, ó. Tipo luz. Tem até uma escova ali. Quando o José pega, bagaça tudo. Tem uma treina de medir as coisas. Ó. Algumas coisinhas, né? Que eu vou botando assim. Aí aqui na gaveta a gente tem concha. Fuê. Esse raladorzinho que eu amo ele. Aqui colher, gafaca, essas coisas, né? Aqui tem essa boleira. Esse negocinho aqui de colocar bolacha. Aqui que aí no chão quebrou. Tem aqui minha tapoela de presente também, aniversário. Aqui, gente. Não reparem a bagunça que eu não organizei dentro, tá? Não organizei. Prato. Aqui tem leite. Aqui tá um conjuntinho de travessa. Ali tem mais remédio. Ali tem pano de prato. Essas coisinhas assim, ó. Tá todo bagunçado, tá? Mas... Aqui embaixo são alimentos, tá? Aí vindo pra cá tá a minha mesa. Minha mesa de seis cadeiras. Aqui só tem cinco cadeiras porque a seste tá lá na casa do pai. Pai, eu vou pra lá. Aí aqui tá a minha geladeira. Lá em cima tem liquidificador, tem batedeira, atarraçando a luna. Aqui, gente, tá esse garrafão de água. Em cima desse puff, né? Eu coloquei essa cerâmica pra colocar o filtro. Só que... O filtro tá... Quebrou esse negocinho aqui, ó. Dá... De abrir aqui a água, né? Aí tá aqui por enquanto. Aqui tem umas laranjinhas. Continuando aqui, ó. Aqui é onde eu coloco o filtro, tá? Aí por enquanto tá só o garrafão. Aí eu coloco esse copo aqui bem colocadinho. Pra o José não conseguir colocar nenhuma sujeirinha dentro. Aqui tá o meu fogão, gente. Esse fogão já tem uns 10 anos. Tá todo velhinho. Mas tá me servindo, né? Graças a Deus. Ele me serviu há muito tempo. O fogãozinho tá limpinho. Aí aqui tem o meu bujão, meu escorredorzinho de prato. Tem um lixeirinho ali. Esse cano aqui é aqueles canos de... O que foi eu botei? Porque o José tava brincando, eu botei. Aqui tá o meu balcão. Olha só. Meu balcãozinho. Aqui eu costumo colocar... Colher, garrafo, minhas conchas. Mas o José tira tudo. Aí tudo que ele pega, ele bota aqui. Aí eu deixei de colocar a vida adicional da gaveta. Aqui são as nossas xícaras. Eu vou esperar tudo. Aqui eu coloco as minhas panelas, tá? Panelas. Agora eu vou colocando aqui. Pronto. Aqui já é a porta da cozinha, né? Que é de lado. Depois eu mostro pra vocês lá. Aí, gente. Eu vou mostrar logo a vocês nessa porta aqui. Do lado do meu armário. Que é o meu quarto, tá? Como vocês podem ver, aqui também é tudo no piso grosso. Só o quarto dele que é na Seranca. E o dia do banheiro. Aí aqui no meu quarto tem esse piso de porta. De cara já veio o guarda-roupa. A cama. Gente, eu dormi nessa cama. Só que essa noite a gente começou a dormir lá no quarto dele. Porque as crianças estão doentes. Então tudo deu as crises de alergia nos dois. Aí quanto menos poeira, melhor, né? Aí tá a minha cama. Tem uma janela aqui. Aqui tá minha reglite. Meu guarda-roupazinho. Aqui inclusive você já tá com as portas quebradas. Aqui. Ó. Porta quebrada aqui, ó. Vendo aqui embaixo. Esse outro também. Aqui também, ó. Quebrada. Tem algumas linhas aqui também. E aqui é o meu banheiro. Meu banheirozinho. Olha só. Tá limpinho. Tá lindo. Eu amo meu joguinho de banheiro de coruja. Olha só que lindo. Eu deixo o papelinho aqui em cima. E o sabonete líquido. Das crianças. Lixeirinho ali. Tá o rodo. Tá a banheirinha. Quando eu dou banho do José. Às vezes eu dou banho de chuveira. Eu dou banho da banheira. Depende do tempo. E aqui tá esse negocinho. Do espelhinho, né? Eu gosto do shampoo. Essas coisas. Olha só. Saindo do meu quarto, gente. Aqui do lado. Já dá acesso ao quarto do José Adria. Olha só. Me precisa ir aqui brincando. Aí quando a gente entra aqui, ó. Tem a cama de solteiro. Aí aqui tem essa cama de solteiro. Que é a cama que a Adriele normalmente dorme, tá? Porque quando a mamãe fica dormindo ali no quarto dela. Eu resolvi dormir aqui. Porque eu tenho muito medo de ficar longe da mamãe. Lá do meu quarto. Aí aqui tá sem o forro da cama, gente. Porque tava forradinho, tudo bonitinho. Só que o José acabou sujando. Aí eu tirei. Aí como ela não dormiu aqui à noite. Eu deixei assim por enquanto. Mas eu vou pegar o forro do colchão. Pra forrar ele. Pra ficar bem legal. Aí tá aqui. Gente, eu não tenho travesseiro de cama. Esse aqui é o travesseiro do sofá. Que eu botei aqui pra Adriele. Mas eu vou voltar com ele pra lá. O travesseiro eu vou jogar tudo fora. Só tem dois no caso, né? Que tá lá no quartinho da bagunça. Mas olha só. Que no caso é o banheiro que a gente não utiliza ainda. Aí voltando ao assunto. Tem essa cama de solteiro aqui. Que vai ficar aqui nesse quarto. Aí aqui tem a janela. Com a cortinazinha, ó. Aqui tem o guarda-roupa de José Adrien. Com as coisinhas dele. Tá? E a gente tá brincando, né mãe? Tô arrumando a roupinha da minha boneca. Linda. Acordou agora. Não foi, meu amor? Já tá dormindo ainda. Mas é isso, gente. Vamos continuar pro nosso tour na minha casa. Aí aqui eu vou sair aqui na porta da cozinha. Põe a gente saindo aqui na porta da cozinha. Tem esse corredor aqui, ó. Aqui ele é uma roupa que a Luna pega. E vai espalhando. Bacia dela comer. Brinquedo. Aí aqui tem... Essa aqui é a caixa de gordura. Tem a vassoura e tem a minha Luna. E o pai vem ali, ó. Chegando ali no portão. Pronto. Aí aqui tá o corredor. Aí aqui, vindo aqui pra trás. Tem essa caixa aqui, ó. Que é a caixa que a gente armazena água. Aqui é a casa do pai, tá? Não vou mostrar agora. Porque aqui eu tô só pela minha casa. Aí aqui, gente. A gente armazena água da chuva. Água da chuva. E às vezes eu ocupo caminhão d'água também. Tem umas piabinhas. Não dá pra ver, não. E aqui... E aqui está a minha máquina, tá? Máquina de lavar. Tem até algumas roupas aqui dentro. Eu lavei ontem. E... Pra colocar alguns no arame. Aqui é a minha área de serviço. Aqui eu deixo a minha máquina. O meu lavador também ficava aqui. Ó, tem até duas torneiras. Só que eu tirei. Coloquei lá na frente. Deixei aqui só pra a Luna ficar aqui. E a minha máquina tá aqui nesse cantinho. Tá bom? Então, gente. Espero que tenham gostado. Tá? Desse vídeo. Se gostou desse tipo de vídeo, já deixa o like. Se inscreve. Ativa o sininho. Comenta. Compartilha. Fique à vontade. Maratona aí os meus outros vídeos. Vem conhecer minha família também. Fazer parte dela. Tá bom? E... Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande beijo. Não reparem a bagunça, tá? Que eu não organizei nada. Mostrei a realidade mesmo. Né? Lembrando que eu sou mãe sola, tá? Mãe de duas crianças. Tenho a Adriele Vitória, de sete anos. E tenho o José Adria, de dois aninhos. Tá bom? Moro aqui na minha casinha. Sossegada, graças a Deus. Meu pai mora também ali. E é isso. Nossa vida simples. Mas bem aconchegante. Né? Na medida do possível. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.